Friends, como diferenciar média aritmética de média geométrica? A média aritmética entre 4 e 9 é a soma dos dois valores dividido pela quantidade de valores. São 2 dividido por 2. Aqui ficou 13 sobre 2, resposta 6,5. Agora, média geométrica será a raiz quadrada. Por que quadrada? Porque são dois valores. Então, o índice é de acordo com a quantidade de valores e aqui dentro você coloca o produto. 4 vezes 9, 36. E raiz quadrada de 36 é 6. Conto com o seu voto, o link na bio, Prêmio e Best. Tamo junto.